Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 1º de junho, segunda-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e reflexão o livro de Salmos, capítulo 103, versículos 1º e 2º. E a palavra diz, bendiga o Senhor a minha vida, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, conte as bênçãos. Sim, ótimo convite à adoração e gratidão. Neste Salmo, Davi faz uma convocação à sua própria alma para louvar a Deus e não se esquecer de nenhuma de suas bênçãos. No decorrer dos versos, o salmista faz uma enorme lista com vários motivos pelos quais Deus merece ser adorado. Esse parece ser um precioso exercício que nos ensina a sempre ser gratos ao Senhor, por quem é e pelo que tem feito por nós. Já dizia a letra de um antigo hino, quantas bênçãos, quantas, quantas são. Se tentarmos enumerar, vamos ficar surpresos ao ver o quanto Deus já fez em nossas vidas. Outro convite é para contar, testemunhar o que Jesus tem feito. Devemos nos esforçar para não nos esquecer de todas as bênçãos que o Senhor tem realizado em sua vida. E nada melhor do que falar, escrever ou testemunhar aquilo que o Senhor já fez. Até o poder respirar agora já é uma grande dádiva. Seja grato a Deus. Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago cinco conselhos, cinco verdades, cinco dicas. Sim, conte as bênçãos hoje. Primeiro, faça uma auto-convocação, desperte o seu coração para adorar e ser grato a Deus. Segundo, faça uma lista com dez, cinquenta, cem bênçãos ou quantas conseguir de Deus em sua vida. Não se esqueça de nada, enumere todos os constantes benefícios que Ele lhe concede. Terceiro, ore, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e pelo que Ele tem feito por você. Quarto, adore e exalte ao Senhor com gratidão e louvor. Diga ou escreva palavras de gratidão. Cante louvores a Deus. Quinto e último, por fim, conte, diga a outros, dê testemunha de todo o bem que o Senhor faz. Amém? Meu irmão, minha irmã, neste exato momento lhe convido a orar junto comigo. Sim, feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo esta oração. Senhor Deus, tu, Senhor, és digno de toda glória e louvor. Que o meu coração nunca se esqueça de tudo que o Senhor já fez e fará em minha vida. Te louvo por me amar e resgatar, enviando Jesus para nos salvar. Obrigado porque, juntamente com Cristo, também tem-me concedido muitas bênçãos espirituais e materiais. Nunca me deixes esquecer de tudo aquilo que já fizestes por mim. Ajuda-me a trazer a memória e testemunhar aquilo que pode nos dar esperança. Em nome de Jesus eu te agradeço. Por estar aqui neste exato momento louvando a ti. Obrigado por este início de mês. Obrigado pela palavra profética revelada no café da manhã com Deus. Devemos mudar o foco, deixar de olhar para os problemas, para a vida cotidiana, a vida como o mundo quer que sigamos. Não, 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 não. Nosso alvo é por aquilo que não vemos. A fé, Jesus. Louvamos e agradecemos mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, tome atitude. Compartilhe agora este alimento, esta palavra profética, este ensinamento. Pois, além de estar edificando a sua vida, você irá edificar outras vidas. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.